O décimo dia de programação da ExpoFest Juiz 2022 foi 15 de outubro, sábado, dia da etnia austríaca e da etnia japonesa. A programação internacional teve continuidade com a Assembleia Geral da IOV, Organização Internacional de Artes Populares e Folclore das Américas, no Sindicato dos Produtores Rurais. No palco das etnias, a apresentação dos grupos étnicos da União das Etnias de Juiz e os seus convidados, nacionais e internacionais, como o Grupo Musical Infanto Juvenil Del Centro de Arte Clube Universitário Paraná, do Paraguai. Também o Grupo Internacional da Letônia e o Grupo Parafolclórico Vaiangá foram as atrações internacionais. Já no palco mundo, o espetáculo Biribinha, na capital nacional das etnias, teve duas sessões, seguido de cena festival hip-hop, que juntou a galera em torno do hip-hop. À noite, o ato solene de celebração do título Ijuí, capital das etnias das Américas, Ijuí, capital mundial das etnias, foi comemorado lá no palco das etnias, quando o presidente de todas as etnias receberam o troféu desbravador da diretoria da ExpoFest. Tchau, tchau.